Música Boa tarde pessoal, estamos aqui no Centro Esportivo de Pirituba fazendo a cobertura do Natal 2015 Organização Regina de Pirituba com supervisão Geraldo Antônio Martins cobrindo esse evento maravilhoso aqui no Centro Esportivo de Pirituba que vocês vão acompanhar durante a programação todo o evento que está sendo feito aqui está distribuindo 5 mil brinquedos várias bicicletas tem doces tem mais de 10 mil lanches tem refrigerante tem pipoca tem água tem sorvete tem várias coisas mais de 10 mil lanches mais de 10 mil sacos de pipoca mais de 10 mil sorvete é uma festa vocês vão acompanhar durante a programação vocês vão ver vocês vão ver toda a cobertura desse evento é o Natal 2015 do Centro Esportivo Jardim Resina o Natal 2015 do Centro Esportivo Jardim Resina a Amém. 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 Obrigada e agradecer a tia Dina que veio ajudar a gente, a Regiane que acordou cedo no único dia de folga dela pra ajudar a gente e a minha irmã. Se não é ela também, meu braço direito, não consigo. Obrigada. Não dá pra fazer uma dupla sertaneja, as duas, Vânia e Vanessa? Ah não, melhor ficar professora e eventos, tá bom? Parabéns, obrigado, Deus abençoe você. Amém, até o ano que vem. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser não, Deus vai querer. Amém. Amém. Tchau, obrigado, viu? A CIDADE NO BRASIL 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 Localizado na zona oeste de São Paulo, o centro de treinamento Jardim Regina Esporte Clube é o lugar ideal para você que deseja jogar no futebol com os amigos, fazer eventos da sua empresa e também desfrutar de ótima culinária. Porque além de três campos de seu site, o centro esportivo conta com petiscaria e restaurante que proporcionam variedades de qualidade para você e sua família. O centro de treinamento Jardim Regina Esporte Clube, venha até a Avenida José Alves de Mirra, número 37, no bairro Vila Clarice e conheça esse espaço campeão. Referência no mercado de uniforme, a Esporte Ação está comemorando seus 30 anos de atuação, priorizando qualidade e inovação em seus produtos. A empresa agrega cada ano um novo estilo a sua grade de materiais, como a respeitada linha feminina e a coletânea de agasalhos que unem a combinação ideal para uso também no dia a dia. Ligue para 11 2941 3050 e saiba mais sobre nossas unidades de atendimento e modelos disponíveis. Olá, você que se preocupa com a sua saúde, venha conhecer o Hortifruti Camilos, frutas, legumes, verduras, tudo fresquinha, de boa qualidade. Venha aqui nos conhecer na rua Nova Jerusalém, 1146, Tatuapé. Ou se preferir, faça a feira em sua casa, nos ligue aqui para o Hortifruti Camilos, no 22 27 27 90, que vai chegar tudo na sua casa bem embaladinho. Pensou em boa saúde, qualidade, Hortifruti Camilos. A maior conquista do esporte você encontrará no Troféu Sevigali. Compromisso com você, campeão. Dê mais emoção na sua pelada com os seus amigos e comprove. Troféu bonito, bem trabalhado, tamanho da sua escolha. Visite o nosso site www.sevigali.com.br Troféu Sevigali, a marca da sua conquista. Bem, estamos aqui com o Edmilson, diretor do Centro Educacional aqui, né Toninho? E um dos colaboradores com você aqui, Toninho? Ele é o responsável dessa festa toda aqui, ele nos cedeu os espaços, trabalhou, colocou a equipe dele toda à disposição. Se não fosse o pessoal dele, da secretaria, nos ajudar, essa festa não teria saído. Eu tenho um imenso prazer de ser amigo dele, adoro ele, estamos juntos sempre agora. Agora, já há algum tempo atrás e daqui pra frente estamos juntos também. Edmilson, e fala dessa festa nesse dia de Natal, hoje no dia 25 de dezembro, fala dessa festa. Pro Centro Esportivo Pirituba é uma satisfação enorme receber aqui a 13ª festa do Clube da Comunidade Jardim Regina. Pra nós é a maior festa já realizada no Centro Esportivo Pirituba, um centro esportivo da Prefeitura de São Paulo que tem 48 anos de vida. Então eu só tenho a agradecer aqui ao grande amigo Toninho Safra, que nos deu esse presente no dia de Natal. Muito obrigado, doutor Antônio, por esse presente maravilhoso. Tamo junto e misturado. Isso, agora fala uma coisa, vamos dar uma nota pra ele? Ah, nota 11, acima de 10 ele merece. Acima de 10? Acima de 10. Nota 11 aqui pro Toninho, que tem essa participação social aqui na comunidade, uma pessoa muito querida. E pra nós aqui do Centro Esportivo é realmente assim um grande prazer recebê-lo aqui e receber a 13ª festa do CDC Jardim Regina. Você dá nota 11. Nota 11. Isso, eu dou nota 1000 pra esse homem. É isso aí, nota 1000. Eu dou nota 1000 pelo trabalho que ele vem fazendo, não só nisso aqui, certo? Exatamente. No geral, na várzea. No geral. Em tudo que ele vem fazendo. Você veio falar da festa ou de mim, filha do mundo? Não, não, nós viemos falar dos dois, viemos falar da festa, que é você que tá proporcionando tudo isso, Antônio. Exatamente. Não, é a equipe toda, eu tenho uma equipe trabalhando, não sou só eu não, né? O Edmilson sabe, nós tivemos muitas reuniões, ele participou de todas as reuniões, foram várias reuniões pra gente chegar nessa festa. Eu tenho muito a agradecer, todo mundo, o Adilson, o pessoal todo, o Chiquinho, o pessoal todo que colaborou. É uma equipe muito grande por trás dessa festa. Deixa eu ver, né, meu? Toda vez que a gente veio trabalhar aqui, ele deu toda a assistência pra gente vir gravar os jogos pra Varzana TV, pra Copa Bifarma, pra Copa Pirituba, ele sempre deu todos os apoios pra gente. É, eu sempre costumo dizer que este aqui é um espaço público e de uso público. O Centro Esportivo Pirituba é de vocês. Venham aproveitar, cuidem dele pra que a gente possa ter sempre esse espaço lindo e maravilhoso. E hoje é um dos roteiros mais visitados dentro da região noroeste da cidade de São Paulo. Então, pra nós é uma satisfação. Hoje a gente espera, né, Sr. Antônio, cerca de 6 mil pessoas aqui no Centro Esportivo Pirituba. Então, pra nós, assim, é muita alegria pra nossa equipe de trabalho. Parabéns, meu irmão, pela iniciativa. Obrigado, Edmilson. Muito obrigado, Sr. Antônio. Obrigadão. Tamo junto. Obrigado. Bem, pessoal, estamos aqui com a Mari Dalva. Ana, fala dessa festa de Natal, no dia de Natal, aqui, esse dia bonito, que a organização do Antônio Martins está fazendo. Olha, Cocada, são 13 anos, né, que eu colaboro com essa festa. Eu acho assim, o Antônio Martins já tem um lugarzinho dele reservado lá no céu. Porque esse trabalho social que ele faz é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. E a gente percebe que a cada ano aumenta o número de crianças, os pais acompanham, participam. Hoje, aqui, estão sendo sorteados 100 bicicletas, vão ser sorteadas cesta básica. As pessoas vêm perguntar, olha, quantas pessoas já vieram falar pra mim de cesta básica. Então, você percebe que as pessoas que vêm aqui são pessoas que precisam realmente, pessoas que não têm condição de comprar uma bicicleta ou um brinquedo, porque os brinquedos vão ser distribuídos pra todas as crianças daqui. Então, olha, eu agradeço a Deus por eu poder participar, né, desse evento. Eu peço saúde pro ano que vem estar aqui novamente. E o que a gente tem que fazer é agradecer a esse homem maravilhoso, que você conhece tão bem, que é o senhor Antônio Martins. Então, você vê, né, meu, hoje, dia de Natal, 25 de dezembro, fazendo o Natal de todas essas crianças. Então, é o que eu disse anteriormente, Cocada, é um trabalho social, né, é, assim, 80%, 90% ele faz isso do bolso dele, né, e os outros 10% são empresários que colaboram. Então, o que a gente tem que fazer é parabenizar e torcer pra que Deus dê muita saúde a ele, pra que ele possa repetir esse ato por mais 200 anos. Se Deus quiser. Obrigado, Marinaldo. Obrigada a eu, Cocada. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na lava Jesus Nosso bem Tome em paz Meu Deus de amor Zó Jesus Tome em paz Tome em paz Tome em paz Oh Jesus Amém. 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 Bom, pessoal, estamos aqui com o Salada e com o Geleia. Isso aí, um abraço. Certo, dois colaboradores, dois voluntários dessa festa maravilhosa das crianças aqui, hoje no dia de Natal, dia 25 de dezembro. Geleia, fala para nós essa maravilhosa festa. Poxa, Cocada, é o seguinte, é uma gratificação grande e mais um ano se realizando. Uma festa maravilhosa, todo mundo colaborando para essa rapaziada, essas crianças que merecem. Nós ficamos felizes, estamos imensamente felizes que eles se divirtam, essa criançada. E os amigos que todos colaboraram com a gente aqui. Fala aí, Salada. Eu só queria dar parabéns para o senhor Antônio Martins pela festona que ele está fazendo. Só isso. É isso aí. Está vendo? Doeu? Não. Então está bom. É quase que não saiu. Então você vê, é bacana, né, meu? São lanches, refrigerante, água, sorvete, doce, pizza, sorteio de bicicleta, de brinquedo, de cesta base. É uma festa sem fim, não é? Sem fim, sem fim. Sem fim lucrativo também, isso que é importante. Com certeza, né? Certamente. Não tem infinidade, não tem lucro, não. É só gratificação. É um grande e imenso prazer nessa parte. É uma ação social grande, né? Nossa, tremenda. Não tem imensidão. Parabéns para todos nós. Obrigado e agradecemos a todos. Você também. Um abraço, Cocada. Valeu. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Amém. 1.461, dois e um. Cadê? Traz a tuaia do copô. O que é minha mãe? Corre. É 1.461, dois e um. Matheus, levou aqui. É 1.461, dois e um. Ó Senhor, Deus te amou, pobrezinho nasceu em Belém, eis na lata Jesus nosso bem. Tome em paz, ó Jesus, tome em paz, ó Jesus. Amém. 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 Água é da boa ainda. Venha tomar água dos irmãos. Água Benta. Água Benta. É, valeu. Valeu. Ô Nenê, quantos lanches já foram aí? Pô, Cocada. Perdeu até a conta, né Marcelo? Foi bastante. Foi bastante lanche. Graças a Deus tá atendendo a necessidade pessoal. E aí Marcelo? Olha, acho que foram uns 5 mil já viu. Mas vamos atingir 10 mil hoje. Tá vendo? 10 mil, hein? Mas vocês já comeram quantos? Eu comi um Nem um ainda O Tachinha já comeu cinco? O Tachinha já comeu cinco? Tachinha, salada, geléia Tudo eles comeram cinco? Então já dá quase seis mil já Vai atingir os dez mil lancha hoje Dez mil? Parabéns, hein? Parabéns, eu sou o Antônio, né? Jardim Regina, né? Parabéns a nós Parabéns, Cocada, pela cobertura aí Valeu, valeu A gente mais um ano atendendo as crianças, é muito bom Mas, ô, não vai pôr lanche no bolso aí não, hein? Não vai pôr lanche no bolso Não aguento nem mais ver lanche Valeu Você tem mais ou menos ideia Quantos algodão doce vai ser distribuído aqui hoje? Ah, umas três mil unidades ou mais Umas três mil ou mais? Vão chegando às quatro mil ou não? Por aí Três mil a quatro mil Você vê, Adinho? Você vê, pessoal, aí, ó É algodão doce mesmo, aí, ó Ele vai fazer até um menorzinho Só pra mim Mostrar pra vocês As crianças Tá tudo aqui, ó Então você calcula Mais ou menos umas quatro mil Faz um bem pequenininho aí Só pra mim Aí, ó Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Só tirar, só tirar Aí, ó Antônio Carlos Quantos saquinhos de pipoca o senhor acha que vai distribuir aqui hoje? Pipoca e batata, é isso? Pipoca e batata, tem bastante Não dá nem pra contar Mais ou menos Mais ou menos Umas três mil? Mais Mais Umas cinco mil, mais ou menos? Mais ou menos Parabéns pelo seu trabalho Obrigado, hein Aqui, pessoal, que legal Aqui, ó O Matheus ganhou no sorteio, né, Matheus? É Ganhou no sorteio? Ganhou no sorteio? Que número é? Que número foi? 461, eu acho 461? É E essa coisa linda aqui, quem é? Minha irmã Sua irmã? Como é que você chama? Sofia E você? Como é que você chama? Rafaela E você? Gustavo Rafaela? Ó, é o nome da minha netinha Então, meu, parabéns, hein Olha a bicicleta que você ganhou Fala aí, seu Você tava querendo muito Eu tava querendo muito Aí eu falei pra minha mãe que eu queria ir embora Aí ela me segurou e eu ganhei Tá vendo? Legal, né? Sua mãe foi legal, né? Natal veio pra você, hein Hoje é dia de Natal Você ganhou um belo presente aqui na nação social do Antônio Martins aqui Ganhei, obrigado Fala assim, obrigado Antônio Obrigado Antônio Deus abençoe o senhor Deus abençoe o senhor É legal, hein, Matheus? 4719 Toriuna, 4719 É ali, ó Tá chegando aqui? 4719 Aqui, ó Chegou aqui 4719 É isso aí Levou A vitória levou Tá gostoso? Fala, tá Tá gostoso? Tá Coisa linda Deus abençoe vocês, filho Vai lá, ó Fala assim Tá gostoso? Fala Qual o seu nome? Italo Qual o seu nome? Italo Seu nome? Ai, ai Coisa linda Aí, ó Isso não tem dinheiro no mundo que paga Não é não? Fala a verdade Deus abençoe vocês Tchau Que lindo Tchau 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 É só dar o próximo amor que vai. Você deveria estar tudo escondo de bola, né? Ei, para viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você virar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Tem essa felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não veio. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Música Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Tem essa felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não veio. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Anoiteceu, anoiteceu, o sino gemeu. A gente ficou feliz a rezar. Pai Noel, vê se você tem a felicidade pra você virar. Anoiteceu, 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 o sino gemeu. A gente ficou feliz a rezar. Pai Noel, vê se você tem a felicidade pra você virar. Pai Noel, vê se você tem a felicidade pra você virar. Pai Noel, vê se você tem a felicidade pra você virar. Pai Noel, vê se você tem a felicidade pra você virar. Pai Noel, vê se você tem a felicidade pra você virar. Quando É a festa do amor e da família Que vem trazendo alegria É o Natal que lhe abraçou É o papai, não é o que existe dentro de você Mostrando o que dar é bem melhor do que receber É o papai, não é o que existe dentro de você Mostrando o que dar é bem melhor do que receber Chegou o Natal Ah, é Natal Ah, é Natal Chegou o Natal Ah, é Natal Não se assuste É o Natal que está chegando É a bondade se espalhando É dezembro que chegou É a festa do amor e da família Que vem trazendo alegria É o Natal que lhe abraçou É o papai, não é o que existe dentro de você Mostrando o que dar é bem melhor do que receber É o papai, não é o que existe dentro de você Mostrando o que dar é bem melhor do que receber É o papai, não é o que existe dentro de você Mostrando o que dar é bem melhor do que receber É o papai, não é o que existe dentro de você Mostrando o que dar é bem melhor do que receber É o papai, não é o que existe dentro de você Mostrando o que dar é bem melhor do que receber É o papai, não é o que existe dentro de você Mostrando o que dar é bem melhor do que receber É o papai, não é o que receber Vem pessoal Chegamos ao fim dessa cobertura maravilhosa Eu queria agradecer o Antônio Martins Por esse evento maravilhoso Hoje no dia de Natal Proporcionar essa alegria a todas essas crianças Saiu muita criança contente aqui hoje São Antônio, Deus abençoe o senhor E que o senhor continue por muitos e muitos anos Fazendo a alegria das crianças Natal 2015, Natal feliz Localizado na zona oeste de São Paulo O centro de treinamento Jardim Regina Esporte Clube É o lugar ideal para você que deseja jogar um futebol com os amigos Fazer eventos da sua empresa E também desfrutar de ótima culinária Porque além de três campos de seu site O centro esportivo conta com petiscaria E restaurante que proporcionam variedades De qualidade para você e sua família O centro de treinamento Jardim Regina Esporte Clube Também é uma das unidades licenciadas Do projeto Chute Inicial Do Esporte Clube Corinthians Paulista Venha até a Avenida José Alves de Mirra Número 37 No bairro Vila Clarice E conheça esse espaço campeão Referência no mercado de uniformes esportivos A Esporte Ação está comemorando seus 30 anos de atuação Priorizando qualidade e inovação em seus produtos A empresa agrega a cada ano Um novo estilo a sua grade de materiais Como a respeitada linha feminina E a coletânea de agasalhos Que unem a combinação ideal para uso Também no dia a dia Ligue para 11 2941 3050 E saiba mais sobre nossas unidades de atendimento E modelos disponíveis A maior conquista do esporte Você encontrará no Troféu Sevigali Compromisso com você campeão Dê mais emoção na sua pelada Com seus amigos e comprove Troféu bonito, bem trabalhado Tamanho da sua escolha Visite o nosso site www.sevigali.com.br Troféu Sevigali A marca da sua conquista Olá, você que se preocupa com a sua saúde Venha conhecer o Hortifruti Camilos Frutas, legumes, verdura Tudo fresquinho, de boa qualidade Venha aqui nos conhecer na rua Nova Jerusalém 1146, Tatuapé Ou se preferir, faça a feira em sua casa Nos ligue aqui para o Hortifruti Camilos No 22272790 Que vai chegar tudo na sua casa Bem embaladinho Pensou em boa saúde, qualidade Hortifruti Camilos O que é o 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 Hortifruti Camilos Obrigado.